E aí galera que assiste o meu canal, beleza? Olha eu aqui mais uma vez de Tim Lima aí trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, cara, vai ser um pouco diferente aí Eu tô trazendo aí algumas imagens aí que eu acompanho no meu Instagram, né? Eu curto pra caramba de ficar acompanhando aí a maior parte dos fisiculturistas, né? Esse aí também é um fisiculturista que provavelmente eu vou tá passando aqui alguma coisa aí pra vocês O nome dele é Pitar Clancy Ele é quem tá no topo hoje na contagem dos pontos Pra ganhar a classificação para o Mr. Olimpia 2017 na contagem de pontos Eu não acredito que ele vai ganhar nenhum Pro Show Então a única chance que ele tem de se classificar pro Mr. Olimpia é na contagem de pontos, né? A gente nota que ele tem um físico muito bom, tem um shape muito bacana Porém ele é muito alongado, né? Como vocês estão notando aí, ó A região abdominal dele aí, do quadril até o tronco é muito comprida Então isso acaba desfavorecendo o físico dele, mas ele é um cara gigante Eu também vi aqui, né? O Dallas Macarver, né? Essas são as costas do Dallas Macarver Mas tá muito impressionante O cara tá gigante realmente 2017 promete ser o ano do Dallas Macarver, né? Mas não é sobre eles que eu tô querendo falar com vocês aqui Eu quero tá falando com vocês aqui sobre o ar de oxigênio de, né? Eu costumo chamar de O2, né? Que é a fórmula química do oxigênio Então esse também aí é o Hulk Marock, né? O marroquino que também faz parte da equipe do Kuwait E teve uma evolução incrível realmente A evolução dos caras que vão lá pra o Kuwait, né? Passa um pouco tempo e tem uma evolução muito incrível Principalmente na densidade Notem aí que a densidade dele não é coisa normal É muito grande Mas não é sobre isso que eu quero tá falando com vocês O que eu quero tá falando com vocês aqui É sobre os atletas aqui da Oxigendim, né? Muitos vão lá provar, vão lá experimentar Vão lá saber o que é que tem Eu acredito que o precursor da Oxigênio aí do Kuwait, né? O primeiro aí que trouxe o nome do Kuwait Aí ia ficar mais conhecido aí no meio do fisiculturismo, né? Porém os árabes têm investido pra caramba Aí muita gente fala que eles têm dinheiro pra gastar Mas não é, galera Árabe é muito esperto Se eles estão investindo É com certeza pra ter retorno, né? Então passando uma olhada no Instagram do Kuwait A gente tem algumas surpresas aqui, né? Alguns amadores que são realmente impressionantes Né? Esse cara aqui mesmo Quando eu vi o vídeo desse cara, bicho Eu fiquei impressionado Provavelmente é um cara que vai figurar aí na categoria 212 Né? Nesse vídeo aí foi pedido pra ele fazer A posição de tríceps de lado E notem que ele não conseguia alcançar os braços Pra fazer o tríceps de lado, né? Então eu acredito que esse cara vai brigar aí sim Né? Na categoria 212 Porque eu não acredito que ele tenha estatura Pra estar brigando aí na Open Outra coisa que eu quero estar falando com vocês É isso aqui, ó Notem que a média de Ascanani tá impressionante Eu quero ver como é que ele vai fazer Pra reduzir o peso pra 92 quilos, né? Se ele chegar definido Se ele chegar com a separação muscular muito boa Cara, eu não sei se o Flex Lewis tem shape Pra segurar o Amede Ascanani Notem que o cara tá gigante Né? Mas ainda não é exclusivamente sobre isso aí Que eu quero estar falando com vocês, né? Então, galera O que parece é que os caras cruzam a rua Chegam no Oxigendim E pronto Bum Já começa a ter evoluções, né? Porque a gente nota que Pouco tempo que os atletas vão lá pro Kuwait Já começam a apresentar um shape muito melhor Muito maior Muitas vezes, né? A gente teve exemplos aí Como o Victor Martínez Pro Leo Winkler Né? Atleta já de ponta, né? E agora tem a novidade aí Que é o Brandon Curry, né? Que foi pra lá E já apresentou uma evolução incrível Né? O Brandon Curry já chegou num nível Que eu mesmo não acreditaria Que ele chegasse Né? E uma coisa que eu quero estar falando pra vocês aqui Mudando um pouco de assunto Mas mantendo o foco do assunto ainda É que quando Deus prometeu essa terra aí Que o Kuwait faz parte, né? Da terra de Canaã Que Deus prometeu aos israelitas Ele falou que era uma terra que manava leite e mel, né? Nesse caso aí agora parece que tá manando Whey E muita testosterona Porque não é possível Os caras chegam lá Olha a evolução que o Brandon Curry teve lá no Kuwait Sem falar que quando os israelitas Mandaram 12 espias pra vigiar a terra lá Pra trazer um relatório a Moisés O relatório foi É terra de gigante, né? Então já era bíblico Já se falava na bíblia Que o Kuwait, né? A região de Canaã ali Era terra de gigantes E os caras realmente Acabam ficando gigantes Então notem aí nas imagens aí Que o Brandon Curry Teve uma evolução Muito, muito impressionante mesmo, né? Como vocês podem ver aí Eu mesmo nunca imaginava Que o Brandon Curry Pudesse chegar Num shape tão bacana Como ele chegou Sempre achei que o Brandon Curry Tinha mais marketing do que shape Porém agora ele realmente 2017 Deve ser um ano promissor Por Brandon Curry Então é isso aí, galera Se vocês quiserem que eu esteja Fazendo mais vídeos Nesse formato aí É só vocês falarem aí Nos comentários, né? E eu vou estar trazendo informações aí Direto do Instagram Dos fisiculturistas, beleza? E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje é esse aí Se vocês quiserem que eu esteja Trazendo mais vídeos Nesse formato aí É só vocês colocarem aí Nos comentários, né? E aí eu vou estar trazendo Mais algumas informações Sobre alguns atletas aí Sobre alguns novos atletas No fisiculturismo Nesse formato aí Então coloquem aí nos comentários O que vocês acham E eu vou ficando por aqui Beleza? Falou e fui!